É uma tradição antiga, principalmente aqui em Minas Gerais, ter uma cruz decorada na porta de casa. Pode ser de papel colorido, de flores, fuchico, o enfeite não importa. O que acontece é que na véspera do dia 3 de maio, dia que a igreja celebra a festa da Santa Cruz, é decorar o símbolo e colocar na porta de casa. Essa tradição tem um grande significado. Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Willer Silveira, ele que é da Irmandade dos Passos, aqui da paróquia Santo Antônio em Tiradentes. Mas antes de começar a nossa conversa, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar o material novo, você já receber a notificação. Aproveita e também compartilha. É uma forma também de evangelizar na véspera da internet. Willer fala para a gente, aqui cheio de cruz decorada, né? Algumas com flores, outras com papéis e tal. De onde surge essa tradição, que acho que é muito peculiar de Minas Gerais, Tiradentes, então nem se fala, de no dia 3 de maio colocar uma cruz decorada como essa na porta de casa. Então, é uma tradição muito antiga que nós aqui mantemos, né? E vem da questão da Igreja Católica celebrar no dia 3 de maio a festa da invenção da Santa Cruz. O termo invenção significa, no caso, o achado da Santa Cruz, né? Significa que a cruz foi encontrada. Então, numa terminologia antiga, invenção significa isso, né? Achar e encontrar. E isso remonta, então, ao momento em que Santa Helena, que era mãe do Imperador Constantino, foi até a Terra Santa, à procura da verdadeira cruz de Cristo. E aí, segundo a tradição da Igreja, no dia 3 de maio foi o dia que ela encontrou essa cruz. E aí, então, passados os anos, né? Com a organização da Igreja, os concílios, foi instituída, no dia 3 de maio, a festa da invenção da Santa Cruz. E, assim, todo o mundo católico passou a celebrar, então, esse dia como um dia de festa. E isso perdurou até o século XX, numa das reformas litúrgicas, né? Porém, Tiradentes manteve essa tradição de colocar a cruz na porta, pois é um sinal cristão, né? Um sinal também que aquela casa está ali em busca ou está ali em sinal de bênção, né? Então, há a tradição de na véspera, no dia 3, no dia 2 de maio, a pessoa tirar a cruz da sua porta, tirar aquele enfeite velho, aquelas flores velhas, ficaram ali no tempo, sob o sol e sob a chuva. E aí, ela tira aquele enfeite velho, coloca um enfeite novo, que aí, no caso, a gente tem aí variedade, né? Vamos ter de papel, vai da criatividade da pessoa, né? Vai da criatividade. E aí, mas o tradicional usado mais antigamente são essas de papel. De papel. Que as pessoas, então, vão cortando as tiras de papel crepom ou de papel de seda, elas dobram, vão cortando, né? Sem separar o papel, só até a metade. Depois, elas dobram ao contrário e aqui ficam mais gordinhas. Então, essa camada a camada, elas vão colocando das extremidades para o centro da cruz, até chegar no meio. E aí, para preencher no meio, faz um pompom, faz uma rosa, faz uma bolinha, outros colocam o divino, né? Então, aí, por exemplo, essas aqui têm um pompom para poder preencher o centro da cruz. Então, vai da criatividade da pessoa, do artesão, da artesã que vai fazer a cruz ou da pessoa da casa que está fazendo a mudança do dia 2 para o dia 3, né? E decorar essa cruz na véspera do dia 3 é uma forma de deixar a casa preparada para celebrar a festa da Santa Cruz. Isso mesmo. Então, já é costume da igreja celebrar as vésperas, né? Das grandes solenidades. Então, assim também nós fazemos na véspera, preparando a nossa porta, a nossa casa, o nosso coração, para receber, então, a cruz enfeitada, que tem esse sinal muito importante, né? A cruz é um signo muito importante para nós católicos. Sim. E em Minas Gerais. Sim, Paulo. É isso mesmo, porque em Minas Gerais essa tradição é muito forte. A gente fala aqui de Tiradentes, mas em outras cidades, aqui na região, por exemplo, Prados também tem essa tradição. Vários outros lugares também, né? É muito comum comprar São João da Rua e uma casa ou outra. Falo dessas porque a maioria das casas tem a cruz. Mas também não só. Ouro Preto, Mariana, preservaram essa tradição que também acarreta muitas, muitas histórias. Léo, eu pergunto a você agora. Qual que é o significado de ter uma cruz? Lógico, é proteção. Mas qual que é o significado disso? Tem histórias aí, né? Temos histórias aí, né? Como o bom povo mineiro que adora contar causos, nós vamos ter em cima dessa parte histórica que eu disse, vamos ter os causos, né? Então, segundo uma lenda, dizem que Nossa Senhora passa visitando as casas que tem a cruz enfeitada nessa véspera da noite do dia 2 para o dia 3 de maio. Então, por isso, a cruz deve estar ali enfeitada, com novos enfeites, porque a cada ano Nossa Senhora visita aquela casa que está com a cruz enfeitada. Essa é uma história muito legal também do nosso convívio em Minas, né? Eu, por exemplo, já escuto essa história desde quando eu era criança. Quando a minha avó também me colocava para poder ajudar a cortar papel e explicar que naquele dia tinha que trocar. Eu sei entender bem porquê, mas que tinha que trocar o deite, porque Nossa Senhora ia passar para visitar e tinha que estar bonito. Porque se não tivesse a cruz de unida enfeitada, Nossa Senhora não passava na casa. Eu tinha essa tradição também com minha família, com minha avó, com minha mãe, mas a gente era um pouco mais prático. Em vez de fazer com papel, a gente comprava festão de Natal e já era também com esse babadinho e já enrolava ele todo. E, querendo ou não, tem uma simbologia bíblica também, né? Tem uma passagem bíblica que fala dessa marcação nas portas da casa. Isso. Então, esse costume não é só desde a descoberta da cruz para cá. Já era uma coisa que já vinha desde o Antigo Testamento, em que eles passavam, então, na porta da casa ou na entrada da casa, o sangue do cordeiro. A história de Moisés e as pragas do Egito. Pois é. Então, é uma coisa que vem daí, né? Então, tem esse envasamento bíblico também, né? Não é simplesmente hoje um item de decoração, né? Para o fiel, para o católico, além do símbolo da cruz em si, por Cristo, também tem esse respaldo bíblico desde lá do Antigo Testamento. Uma bela tradição, sem dúvida nenhuma. E, como a gente falou, ela envolve não só a questão da fé, mas também a preservação cultural, a criatividade e também a valorização familiar, né? Uma herança familiar, pode-se dizer. Como, por exemplo, a dona Lilia, que também é aqui de Tiradentes, e ela fala disso, que ela aprendeu isso com a família e mantém a tradição até hoje. Isso mesmo, dona Lilia. Aprendi com a minha mãe, né? Depois a minha mãe faleceu e na cidade ficou sem cruz. A pessoa não fazia cruz, não. Uma cruz, uma florzinha, assim. Uma tradição que não podia acabar, né? Não pode acabar uma tradição antiga. E essa aqui de papel, que é a tradição mesmo. Aí eu comecei a fazer, e o Olinto começou a fazer a pesquisa lá em Portugal, e ele viu que é de Santa Helena, que Santa Helena passava pelas portas para abençoar as cruzes. Eu fico tão contente de ver as portas com as cruzes, assim, nas portas, as coisas mais lindas, né? Que Nossa Senhora passa abençoando e abençoa mesmo, né? Porque a gente que tem fé, a fé é maior do que tudo. E também representa muito. Muito bonito isso da dona Lilia, né? E olha pra você ver, manter também essa tradição na cidade, né? Porque, igual ela falou, passar em frente à casa das pessoas e ver uma cruz na porta de casa que ela confeccionou, um pouquinho dela, né? É, a pessoa deixa impressa a sua fé também, né? Então, a pessoa que vai ali, adquire uma cruz da dona Lilia, ela acaba que ela está levando um sinal de fé para a casa dela, para os familiares dela. E é um pouco também da arte da dona Lilia que vai para a casa da pessoa, né? Isso. Então, essa troca também é muito interessante, muito bonita, né? De ver a pessoa também fazendo com fé, afinal, ela sabe. Não é apenas por vender ou pelo financeiro, né? Ou um elemento decorativo. Tem uma fé na pessoa que está ali cortando o papel atrás do objeto em si, né? E possibilita também levar essa tradição para outros lugares, como a dona Maria, a gente conversou com ela, ela também confecciona cruzes, né? E ela fala que passa carroceiros, passa turista lá na porta da casa dela e fica admirado, adquirem a cruz, leva um pouquinho dessa tradição para a cidade dela. Pode ser até perto ou longe, né? Isso mesmo, dona Maria? É, de toda a família, a tradição, né? Então, quem tem a cruz na porta é de tradição católica dele, né? Já é da tradição eu colocar, aliás, a cruz, né? Aí passa o charreteiro, dá uma explicação, aí vem aqui, compra minhas cruzinhas, leva um para bem longe. Tem ela de papel, né? Tem ela enfeitada da flor natural, né? Tem ela, como vocês estão vendo aqui, né? Que é a fuxico, né? Porque eu comecei com... Eu coloquei fuxico, Achei bonito. Achei interessante. Que bonito, né, Elvina? Então, assim, é uma forma também de manter essa tradição, espalhar ela para outros lugares e fomentar cada vez mais essa tradição aqui em Tiradentes. E esse é um trabalho também da Irmandade dos Passos, né? Faz isso todos os anos para manter viva esse costume. É muito importante. Então, a Irmandade tem tido essa tarefa, né? De incentivar as pessoas a trocarem suas cruzes, fazerem suas cruzes. E, justamente hoje, na Santa Missa, eles trazem, encomendam dessas pessoas, inclusive da Dona Lili e de outras pessoas que fazem cruzes, várias cruzes para serem sorteadas ao final da missa. Então, é um trabalho muito bonito da Irmandade reforçar essa tradição local, né? E aí, a pessoa que, ao vir à missa, além dela vir rezar, dela participar, então, no final, ela ainda vai embora, sendo sorteada, pela sorte, né? Ela ainda vai embora levando essa cruz. Então, se ela tem uma cruz na casa dela que precisa já ser trocada, ela ganhou e faz a troca. Coloca lá na porta. Ou, se ela não tem, ali, vicia-se um trabalho de evangelização, né? Que a pessoa, a partir dali, sabendo disso, ela vai todos os anos organizar a troca do material, colocar ali um papel bonito, para todo ano continuar a tradição. E se ela já tem, se ela providenciou, na noite anterior, uma cruz toda decorada, ela também pode pegar e presentear a outra para fomentar cada vez mais esse costume. Isso aí. Continuando, né? Para uma pessoa que não tem, ou seja, as ramificações, os braços vão se abrindo, né? E a tradição vai pegando mais força. O que, às vezes, acontece é isso. Ela vai diminuindo, acabando. Poucas pessoas vão fazendo ou vão lembrando dessa história e da importância dela, e a coisa vai acabando, né? E, desse jeito, a Irmandade vem fortalecer essa tradição fazendo esse sorteio. Sem dúvida. E aí fica agora você sabendo, se você está aí passando pelas ruas, principalmente das cidades mineiras, viu uma casa com uma cruz colorida, toda enfeitada, agora você sabe de onde vem essa tradição. O que significa isso, né, Lila? É muito importante. Então, a gente passa a reconhecer esses sinais de fé em vários locais, como, por exemplo, os cruzeiros, né? Minas Gerais, na frente das igrejas, nas encruzilhadas, nas paradas, perto das capelas. Então, nós vamos encontrar em vários tipos de cruzeiros, sobre as pontes, né? Então, é um sinal muito importante. Nós temos esse aqui, nas portas das casas, abençoando as famílias e todos que vêm aquele sinal e vão lembrar de Deus e rezar, olhando a cruz. Sem dúvida. E é bom reforçar também que a cruz, por mais ser um símbolo que remete à morte de Jesus Cristo, ela é o símbolo também que representa a vida. Nós estamos no período da Páscoa, é a ressurreição. Cristo morreu por nós, se entregou numa morte de cruz, por amor, e ressuscitou. velho, muito obrigado por compartilhar conosco, contar um pouco dessa história, dessa tradição, não só daqui de Tiradentes, mas muito forte aqui, mas de tantas outras cidades que têm esse costume nesse dia dedicado à Santa Cruz. E muito obrigado, você de casa, por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, temos mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço. Um grande abraço.